O jogador Robert Lewandowski, um dos ídolos do Bayern de Munique, pode estar de saída do time. Segundo o jornal Odiário As, o atacante, de 32 anos, acredita que é chegado o momento de deixar a equipe de Munique após 7 anos experimentar outro tipo de futebol. Mas, se depender da diretoria, Lewandowski segue no clube. Em entrevista oficial, o novo presidente do Bayern, Hebert Heiner, disse, que pensa em estender o contrato com o jogador para tentar blindar o assédio do mercado internacional. Robert é o melhor atacante do mundo. Ainda restam mais dois anos de contrato aqui e posso imaginar em retê-lo por mais alguns anos com nós. Robert é uma verdadeira benção para nós, disse Hebert Heiner. Questionado sobre a possibilidade do jogador quebrar o recorde de 365 gols de Jardim Moller, ele afirmou, agora ele tem 277 gols ponto. Se ele ficar em forma e renovar com a gente é possível que chegue. Eu acho que você pode conseguir tudo. Robert é uma verdadeira benção para nós, finalizou. Porém, em entrevista recente ao canal Mais, da Espanha, Lewandowski, passou uma imagem ambígua e deu a entender que pensar realmente em deixar a equipe de Munique em um futuro próximo. Sigo com a mente, aberta. Me sinto muito bem no Bayern, a cidade é magnífica, é um grande clube. Sempre tive curiosidade em aprender um novo idioma, uma nova cultura. Mas não sei se isso acontecerá durante a minha carreira ou quando parar. Nem eu mesmo sei, disse o atacante. Lewandowski é o atual vencedor do Prêmio Chuteira de Ouro dado ao jogador que mais marcou gols em todas as ligas nacionais do continente, europeu. O atacante do Bayern fez 41 gols na Bundesliga, ficando à frente de Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. O jogador também superou o vencedor do ano passado, Ciro Immobile, da Lazio, que fez 35 gols pelo clube italiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir.